eu estou passando os dados de bobinagem deste ventilador de parede é um ventilador da marca VentiSol, é o VOP60 ele é 127V, 220V, o tamanho do estator dele é praticamente o mesmo tamanho dos ventiladores de mesa, aqueles mais potentes de 40W, largura do pacote dele é 25mm, mais ou menos 45mm o diâmetro interno, então neste vídeo eu não estou mostrando como rebobinar porque eu já tenho vários vídeos aí aí eu vou deixar a playlist aí no lado direito do vídeo, no lado direito superior e também na descrição vou deixar a playlist de todos estes ventiladores de parede, tanto que eu rebobinei como eu mostrando o esquema de bobinagem aqui eu vou mostrar apenas os dados deles e como já tem também o esquema no caderno eu aproveito e já mostro o esquema então este motor ele vem original com fio de alumínio, é o modelo VentiSol VOP60 200W, 127V, 220V, 16 canais, 4 polos e o capacitor dele é 3,5uF pacote 25x45 então as bobinas principais, como ele é 16 canais e 4 polos, todos eles são passo 4, bobina única, só tem um passo 4 para cada cada polo, então as espiras dele originais de alumínio são 500 espiras fio 30, porém eu modifico para cobre né aí eu aumento 15% nas espiras e afino uma bitola, então ele pega 575 espiras fio 31 de cobre né, na auxiliar o passo também é 4 ele vem original com 430 espiras fio 29 alumínio, aí eu utilizo fio de cobre fio 30 de cobre e 494 espiras, aumentando mais ou menos 15% nas espiras né isso é para evitar do motor ficar aquecendo né aqui pode ser utilizado fio 31 ou fio 30 de cobre, neste aqui eu usei o fio 31 mas o ele cabe usar tranquilo, é folgado, dá para usar fio 30 de cobre só não pode fazer modificação na principal, porque aí vai dar problema na velocidade né e se usar fio fino ele pode ficar aquecendo e também pode ficar sem força então é recomendado se for usar fio de cobre, usar o fio 31 de cobre alumínio para quem conseguir esse fio 30 alumínio, pode enrolar com fio 30 alumínio porém eu não trabalho com esse fio fino de alumínio, porque ele quebra muito né na hora de fazer a ligação e também de amarrar, geralmente pode quebrar né aqui embaixo é o esquema do enrolamento dele, é original, do jeito dos outros esquemas é a mesma coisa né a ligação do capacitor é feita nesse lado da bobina para que ele rode do lado no sentido horário no lado de ventilar, se ligar aqui errado ele vai rodar no sentido contrário porém se por acaso ele rodar no sentido contrário, basta fazer a inversão desses dois fios esse fio aqui da auxiliar que está indo para o cabo 4, o vermelho liga ele aqui no laranja e esse fio do capacitor né, que está vindo dessa o capacitor está vindo desse outro lado da auxiliar, então esse fio do capacitor vai ligar lá no vermelho, tira esse auxiliar que está no vermelho, troca pelo fio do capacitor faz a troca aqui, ele vai rodar no lado certo, ele vem com essas cores de fio vem no cabo 1, vem o fio laranja, eu falo o cabo 1 porque eu geralmente gosto de numerar né então aqui no laranja vai para a rede, que é um fio branco, aqui é o protetor térmico e esse outro fio laranja vai para a chave, aí o cabo 4, o fio que vem daqui do cabo 4 é o fio vermelho e também o outro vermelho vai para a rede, isso aqui é a ligação da chave, passando a chave para lá ele vai ser ligado em 127 volts, liga em paralelo e aqui ele vai ligar em série, vai ligar 220 volts igual está aqui ó aqui ele está em 127 volts, então a chave ela foi puxada para cá, aí ligou em paralelo as bobinas e fechou esse fio azul com laranja né e do outro lado, aliás aqui desse lado fechou o fio preto com laranja para 127 volts, do outro lado aqui quando puxa a chave ele fecha o fio azul com vermelho, ele ligou em paralelo as bobinas só observar direito aí no esquema que vai entender puxando para 220 volts, ele vai vir para cá aí liga aqui em série, faz a série do azul com preto ele vai fechar, essa chave aqui já está fechada, jumpada aqui então é assim que é o esquema dele é o esquema de ligação bom 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.